Adivinhe o nome do cantor pela música. Você está por dentro das músicas que estão bombando no TikTok? Teste sua habilidade musical. No quiz de hoje você terá 10 segundos para adivinhar quem está cantando, ouvindo apenas um trecho da música. Mas antes, já deixe aquele like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Você está preparado? Então divirta-se! Quiz número 1 Quiz número 2 Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Quiz número 3 O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Quiz número 4 Que que adiantou? Nada Você só queria brincar Eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da... Quiz número 6 Me ligou de madrugada Pense que tá com saudade Vai beber Me pegue pra fazer Aquela parada louca que eu faço Quiz número 7 Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa... Quiz número 8 Quiz número 8 Me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale mais... A vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Quiz número 9 Coz de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o... Quiz número 10 Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar Pra ver minha desgraça Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Quiz número 11 Quiz número 12 Quiz número 13 Quiz número 13 Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa Quiz número 14 Onde eu sento Eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Quiz número 15 É que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora Bebeu Tá sem dignidade Quiz número 16 Agora deixe nos comentários quantos você acertou Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações Para não perder os próximos desafios Ah, e se você gostou desse vídeo Já deixa o like e compartilhe com os amigos E aqui estão outros dois vídeos legais Pra você continuar se divertindo no quiz do momento Até o próximo vídeo